É sobre Moçambique que andam postos os olhos de muitos investidores internacionais. É o caso desta cidadã de nacionalidade portuguesa, que há meia dúzia de anos criou em Maputo uma pequena empresa que se dedica à área do ambiente e da segurança no trabalho e que agora é um bom exemplo de sucesso empresarial. Éramos três pessoas e hoje em dia, passados cinco anos, somos cerca de 110 colaboradores a operar nos mais diversos ramos económicos existentes aqui no país. O ramo da energia, da construção, portanto, parte de restauração, mineração. Já com algum reconhecimento no mercado, a SICUAS olha agora para o futuro com justificado otimismo. Vai haver mais projetos e o país tem interesse em prevenir acidentes, em prevenir doenças, em cuidar do meio ambiente e em prestar serviços de qualidade. Com outra dimensão, mas também com igual sucesso, está esta empresa, a Trupigália, que conta com a participação de capitais portugueses e que se dedica à distribuição de produtos alimentares de grande procura. É também ela outro exemplo de investimento bem sucedido. Éramos 12, neste momento somos 200, cerca de 200. E qual é a evolução do volume de negócios? Tem sido de grande crescimento, sempre a dois dígitos, de 2004 para cá. E, enfim, graças à boa aceitação do consumidor moçambicano, as marcas são muito boas, temos bons produtos de qualidade a preço justo e temos vindo a crescer substancialmente. Este é, de facto, um destino que se tem vindo a assumir como privilegiado ao investimento externo. Segundo dados do Banco de Moçambique, só nos últimos nove meses do ano passado, a entrada líquida de capitais estrangeiros na economia nacional atingiu a cifra recorde de quase 5 mil milhões de dólares americanos. Com imagens de Alexandre Fou, Fernando Vitorino, RTP, Maputo.